Pessoal, então aqui no bowl, a gente tem o que? A gente tem filézinho de pescada, tá? A gente pegou o filé, cortou no meio, né? E pode ser merluza, pode ser o que você tiver aí. Esse aqui é pescadinha branca. O que a gente vai fazer? Vamos colocar limão, sal e um pouco de pimenta do reino. Misturou. Bem delicadamente, né? Filézinho bonito, ó. E vamos deixar 10 minutos marinando. Pessoal, num outro bolzinho aqui, a gente vai colocar farinha de trigo, tá? Sempre na sequência, tá? Leite. Se colocar o ovo antes, vai empelotar, vai virar uma coisa complicada. Aí, mistura antes de colocar o ovo, tá? Será que tem um fuêzinho, né? Mas eu não tenho esse fuêzinho, então vai no garfo aqui mesmo. Olha lá, já deu uma boa misturada. E vamos colocar o ovo, tá? Lembrando que é interessante sempre testar o ovo numa outra, outro potinho, né? Porque o ovo pode estar estragado. Esse ovo aqui eu garanto que dá bom. Misturou de novo. Olha lá pessoal, aí está pronta a nossa mistura. Agora é passar o peixe nesse creme aqui, né? E fritar em óleo bem quente. Vamos lá. Se você for fazer fritura com empanados, o legal é que o óleo está bem quente, né? E aí como a gente testa aí, se a gente pega um pouquinho da mistura, bem pouquinho, e joga assim, ó. Eu vi que a empana, já sobe na hora, você vê que está bom, ó. Viu? Vamos começar com os nossos peixes, né? Peixinho já temperadinho, vai sujar a mão mesmo, não tem jeito. E vamos lá, ó. Escorre o excesso e põe aí, ó para fritar, ó. Dois de cada vez, tá pessoal? Se a panela for um pouco maior, põe uns três ou quatro pedaços, ó. E não fica xoxo a fritura, não fica aquela crocância legal. Ó, o peixe é bem rápido, só ó. Vamos pegar a doura aqui, ó. Vira ele. Vamos pegar um prato com papel toalha, a fritura já está boa, ó. Já dourou, ó. Olha que dourado bonito, hein? Aí, ó. Olha como fica bonito o nosso peixe, ó. Sente o drama, hein? Ó, ó. Casquinha. É, procura não colocar muito suco de limão, tá? Senão a tendência é a casquinha ficar mais xoxa. E também espirrar mais. Porque o limão acaba fazendo com que o peixe solte bastante larga, tá? E esse é o nosso peixe. Adorei, ó.